E ter sede é ter o que? Vontade. Muita vontade. Ter sede é ter vontade. É querer. É desejar. Bispo, eu quero mudar. Bispo, eu quero Deus. Bispo, eu quero o Espírito Santo. Bispo, eu sei que eu tenho falhado, eu tenho pecado, eu tenho errado, mas Deus sabe que dentro de mim eu quero. Isso é que é importante. Eu posso não estar andando como Jesus andou, mas é a coisa que eu mais quero. Isso é tudo. Não importa. Com o tempo, o próprio Espírito Santo vai fazer a obra na tua vida. O que precisa é você ter o que? Sede de querer mudar. O que precisa é você ter o que?